Música Agora teremos a conferência de abertura. Convidamos a subir ao palco o senhor Alexandre Coutin, diretor do Centro de Pesquisas sobre a Comunicação e Saúde da Universidade de Quebec, em Montreal, no Canadá, onde também é professor do Departamento de Comunicação Social e Pública. No dia de ontem, ele ministrou o minicurso Informar-se em um Mundo de Falsas Informações, Produzir e Interpretar Conteúdos no Novo Ecosistema Informacional. Hoje, o tema de sua conferência é As Fake News São Sintomas de Que? Ao término da conferência, abriremos espaço para perguntas da plateia. Com a palavra, o senhor Alexandre Coutin. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. para discutir de esse fenômeno que é muito preocupante, e que faz eco a muitos trabalhos que lemos em comunicação sobre a circulação dos mensagens. Então, quando a gente não é familiar com as teorias da comunicação, a imaginar que o que a gente diz, o que a gente forma como mensagem, são as enunis que depois vão circular no espaço social sem ser alterados, etc. E aí, em comunicação, o que a gente vê como há de reinterpretação, de reutilização partiela de informações, etc. E as fausas informações são muito representativas de isso. Eu espero, para as pessoas que estão aqui, que vocês não vão ter muito de reúditos, etc. Eu fiz um curso um pouco mais pratico sobre como operar as fausas informações, e como construir os conteúdos que são os mais fiables possíveis. Hoje, vamos passar a algo um pouco mais théorico. Eu vou tentar começar a definir o que a gente entende com as fausas informações. Vou mostrar que é o que é mais complexo que me parecem ao primeiro olhar. Depois, vamos ver um pouco o que a gente sabe sobre como elas são divulgadas, qual é o seu sucesso em termos de partagem. E depois, vamos concluirá sobre algumas pistas de soluções que podem ser aplicadas. Eu não sei se... Est-ce que podemos colocar o diaporama? Eu vou começar a apresentar um pouco o centro para as pessoas que não estavam lá aqui. Então, nós somos uma equipe que trabalha em comunicação e saúde. Então, são pessoas em ciência social que se interessam à a circulação das informações, das representações, das actions autour da saúde em espaço social. Isso pode ser variado. Isso vai de l'analyse dos mídias até a análise do sistema de saúde, com sempre uma perspectiva que é comunicacional. Então, vamos começar com os elementos de definição das informações que falam. das informações. Diapos suivantes. Muito obrigada, quando a falha de falsas informações, isso tem um interesse, porque todo mundo vê um pouco de qual a gente fala, e depois quando a gente pergunta a gente o que elas entendem por lá, a gente se rende conta que isso pode ser muito mais diversificado que não parece. Há uma publicação bastante recente que tentou de resumir tudo o que a gente pode gerar sob o termo falsas informações, e eles têm identificado seis formas através da literatura, a satire, a parodidade, a fabricação, a manipulação, a publicidade e a propagande. Vamos detalhar essas formas, se você quiser. Como você vê, a satire, a definição, são as atualidades, mas que vão ser apresentadas por um tom explicitamente, é muito importante, e voluntariamente divertida e exagida. Então, é um conteúdo jornalista, que se vê humorístico, que se declara explicitamente como um falso conteúdo e como de humor. Mas, como você imita a formado dos juros de atualidade, isso acontece regularmente que isso circule, em sendo interpretado como uma verdadeira informação e isso pode haver um desafio. Então, lá, os enjeis não são necessariamente muito gros. Esses são de precações de leitura que podem ser considerado que não é de verdadeira informação, mas também de satire. Mas, em se pensando sobre esse tipo de conteúdo, se encontre com que há também um desafio político, principalmente sobre a importância da coerência. E satire jogou muito sobre os mudanços de decisões, por exemplo, na maneira como a saúde pública é gerada. E, então, isso vai sous-entendre que precisaria de uma coerência, que quando a decidido algo, a coerência deveria que continuasse a fazer a mesma coisa. Então, podemos criar uma oposição através das representações de como deveriam agir as governadoras. Deuxième dimension, é o que eles chamam a parodidade. Então, é um pouco diferente da satire, em um sentido de conteúdo que são apresentados aqui, também, com um tom explicítamente e voluntariamente divertido, e exagido, mas sem relacionamento necessário com uma factualidade. Então, você tem uma enorme variedade de sites que imitam os sites publicitários. Então, por exemplo, nosso grande jornal à Montéal, é o Devoir. Você tem um equivalente, que se chama Le Revoir, que, ele, construiu de falsas informações, mas são revendidos como de falsas informações que podem ser em relação com a atualidade. É bastante frequente, mas como eles têm uma linha de editoria onde eles produzem muito conteúdo, há alguns temas diferentes de atualidade. Aqui, também, as précações de leitura vão sufrir para reparar que isso é de falsas informações. Mas, o fato de que isso imite os jornalistas faz que é, finalmente, é muito raro que, no público, que se repere rapidamente que isso é de falsas informações. Então, há um aprendizagem muito simples, mas, mas, é de dizer para as pessoas, guardar sempre a rubrica à propos do site que você liseu antes de compartilhar. A terceira catégorie, as duas primeiras catégórias, você vê que não tinha intenção de tromper as pessoas. É explicitamente revendido como é. lá, nós começamos a passar em coisas que são mais manipulatórias com a fabricação. Então, são de contos que são sem base factuelle e que vão replicar a dessem a forma dos jornais tradicionais, muito imitando dos jornais locais, porque, em termos de confiança, mais, 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 politica locais e que mais, e que você partiu de l'éloigner, menos a confiança se estabele naturellement. E, 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 a e, a e, 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 e o e e e e e e outros que são de factura profissional e indescelável. Exemplos, nós falamos muito sobre as usinas à faça informação macédoniennes, é esse tipo de sites onde você vai encontrar as fabricações. Quatro, o que eles chamam de manipulação. Então, nós estamos mais em um processo de técnico que consiste à decontextualizar ou retouchar os contenidos, os imagens ou os vídeos, para fabricar uma nova factualidade. Então, nós prendemos uma foto de vocês, e quando há, por exemplo, um atentado, nós vamos difusar a foto de vocês, dizendo que foi a foto do meurteiro presumido, etc. Ou então, nós vamos, para as tecnologias mais recentes, fazer isso com uma foto de vocês. de fazer uma foto de vocês, e transformar um pouco a forma que vocês movam seus léves, para dar a impressão que vocês fizeram um outro discurso. A vontade, aqui, é de desinformar. Há um enjeu bastante forte, na medida que o que a gente tenta fazer, é atacar a factualidade mesmo. Então, nós construímos, nós fabricamos uma factualidade que, ao primeiro olhar, para o instante, as tecnologias fazem que, se você olhar em detalhe, vocês conseguirem ver muitas incoherências, mas, ao primeiro olhar, pode parecer uma verdadeira factualidade. O primeiro olhar, a verdadeira um pouco antes. A partir do ponto, eu preciso que os mídias falam muito de esse tipo de tecnologias. em dizer que, agora, agora, podemos inventar um discurso. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa política, por exemplo, ela pode fazer dizer, não importa o discurso, é infernal, as pessoas vão não acreditar em nada, ou não acreditar em tudo. Então, é preciso que a circulação das informações não precisa necessariamente de trovações tecnológicas intensas. Eu fiz tudo em baixo, a esquerda, o que você vê, é o que funciona muito bem, agora, agora, na Facebook, e a uma frase, com o pequeno, com o tipo de Facebook, que permite colocar isso em um quadro, com um quadro diferente, e isso circula muito bem, agora que é um nível de tecnologia muito baixo. como eu disse, que você faz uma foto, e você muda de contexto, é muito simples, e, portanto, a uma eficazidade muito grande. Depois, na typologia, a colocado também a publicidade, é que, regularmente, os experts expliquem que a maneira de fazer muito opaques dos publicitários, hoje, é que podemos fazer as informações. É muito comum, quando faz as análises das publicas, que as pessoas, quando dizem-se, que é um pouco de conteúdo, eles vão achar o vocabulário publicitário, eles vão achar o vocabulário publicitário, eles vão dizer, ah, isso é da pub. A publicidade, desde sempre, mas de maneira particularmente intensa, desde uma década de anos, é lançada na publicidade nativa, o marketing de conteúdo, todo um monte de formas que tentam imitar os conteúdos que não são comerciais. Então, a gente, a gente, que é uma fabricação, e então, com um conteúdo comercial, mas que tentam de ressembler a um conteúdo informático. Há de grandes, grandes, grandes enjeux de reconhecimento. Há de testes que são menados, onde vemos que quasiment personne não é capaz de reperir des fausse... que é uma publicidade quando eles voam esses conteúdos sobre as mídias sociais numéricas. Enfim, o que, finalmente, é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de fausse informação, é a categoria de propaganda, que, ela, é uma estratégia tipicamente assumada por um público, que vai defender uma certa visão do mundo, e que vai déployar as histórias das supportas. que é uma estratégia que é uma estratégia que é uma estratégia para um livro que se chama Storytelling, que é muito interessante, porque ele analise a genese de este tipo de comunicação. É uma estratégia de comunicação utilizada pela spin-doctors em política ou pela publicidade, que é uma estratégia que é uma estratégia que se chama o Storytelling e que consiste a dizer que as pessoas não falam da racionalidade de factualidade, racontar-leur das histórias, apelar as emoções, desactiver ao máximo o seu esprit racional ou o seu esprit crítico, e é como isso funciona, e de toda forma, eles aemem isso. É muito importante, isso funciona, isso funciona, isso funciona, é muito utilizado em política ou em publicidade. As pessoas utilizando esse tipo de técnica, em geral, se revendiquem como pessoas que propostas uma nova leitura do mundo, e então, eles falam de sites de réinformação, eles não falam, eles falam, eles falam, eles tradicionais, os mesmos produtos de fausse informação, nós, nós fazemos da réinformação. Quando a falam de fausse informação, a falam, 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 oENDe a falam, a falam, ao red 11 anos, a falam, a falam, a falam, af人osed, sobre a falam, a falam, a falam, fe Sophia, do aplicativo, of se vê, finalmente, a falam, a falam, a falam, a falam, a fuel, aspectos, coisas que são involontárias, que relâvam plutôt de incompréhension e outros que realmente relâvam de l'intensão de tromper. Vamos passar ao seguinte. O que é muito problema com esse tipo de catégorie, é que, finalmente, lembre-se, a última blague que você fez, certamente, ela vai entrar nessa catégorie. Essas catégories são tão largas que, em vez, tudo o que você diz quando você exprimeu, por exemplo, uma opinião que não é apoiada por des faits probantes, etc., você poderia entrar nesse tipo de definição. É muito complicado, porque, por exemplo, se você quer encadrar o fenômeno legalmente, n'importe quem pode se fazer acusar. Eu não sei, se encontram no matin, você diz, é que isso vai? Eu digo, sim. Você poderia me acusar de dizer uma falsa informação, porque isso se vê que eu l'air mais fatigado, que eu não me disse, que, talvez, é que eu vou assim bem que isso, etc. Então, em fato, os échanges que você faz, não são completamente ligados à a verdade, mas essas catégórias incluem quase todos os échanges sociais que você pode ter. Então, eu vou proporcionar uma outra, uma outra, uma abordagem que permite, talvez, de cerrar um pouco melhor o fenômeno, que é de classar essas informações segundo as motivos que as animam. Por que produz-se? Então, eu posso identificar quatro, de economia, de ideológica, de rhetorica e de involuntária. Então, a primeira, é uma motivação econômica. É a dizer que, lá, não há não necessariamente, voire não há de intenção política derrière, mas são pessoas que vão exploitar as lógicas virais do número, em dizendo que o sensacionalismo funciona, então, vamos criar de falsas informações rebondindo sobre a atualidade. Nós sabemos que as pessoas, isso vai choquer que elas vão compartilhar sem réfléchir. Nós associamos isso à uma regia publicitária, e cada página consultada é associada a uma publicidade, e, então, nós ganhamos de dinheiro como isso. É, tipo de... Eu falei das usinas de falsas informações maciedonais, é, tipo de... que animam essas usinas. É, tipo de... E, tipo de... E, tipo de... E, tipo de... E uma terceira, Não Teme não ver... Temei muito falha com a feito Trump, de apoiomonitor ter Serveis à Trump, etc. Ces usinas usinas, podem produzir de todos os conteúdos e, tipo, eles operavam prueidão quepmão reapar são 그렇지십ais e, tipo de... Primeiro, a finalido a construído mais de conteúdo em que não tentava o Parta desires que o Partí repubbins play não tem qualquer intenção política associada. É, tipo de... apenas uma política A segunda, então, estamos em uma produção ideológica, a-t-se que vamos ter uma produção de informações de falsas informações porque o objetivo é de lutar dentro de um conflito symbolico entre representações do mundo, e o objetivo é de tentar atar as outras representações do mundo. Isso éípico da propaganda, éípico das guerras symbolicas que podem se fazer, mas também dos Estados, mas também dos collectivos dentro da sociedade que querem mudar nosso rapport à alimentação animada, nosso rapport à medicina, nosso rapport à todo um monte de coisas do mundo. Eu também lembro que há uma nova estratégia que emergiu com a utilização dos mídias sociais, que é que nós estamos habituados, quando falamos de propaganda, de ver identificar os coletivos que têm um programa político e que vão tentar avançar esse programa político. O que nós vemos muito com o número, é a recherche do caos completo. A estratégia não é mais de dizer que vai tentar avançar uma ideia política plutôt que outra, mas de dizer que eu sou, por exemplo, um inimigo dos Estados Unidos, um inimigo do Brasil, um inimigo do Canadá. O que eu quero, não necessariamente fazer passar um candidato ou um grupo à dentro do país. O que eu quero é que, no país, em ninguém não seja confiado. Então eu vou construir qualquer tipo de informação que vai casser o relacionamento ao meio do país. É extremamente eficaz porque, se você tenta de encontrar uma lógica política que metia em avão um agenda política, não chega a o encontrar. É isso que faz que é mais difícil de seguir os próximos, por exemplo, as ingérences de a Rússia são muito difíceis de demonstrar porque há alguns conteúdos que ataquem a pouco tudo, que ataquem a política, que ataquem o sistema de saúde, que ataquem o sistema de gestão do chômage, de gestão do emprego, de gestão a pouco de tudo e também que n'importe que parte é ataquada. É muito eficaz. Eu vou mostrar, por exemplo, um estado atual da defiança ao Canadá, onde você tem quase 60% da população que é a pouco de acordo, voire totalmente com a expressão que não chega a corrigir em ninguém, que todo mundo tem algo a nos vendas. Vamos passar para o seguinte. E isso, isso lembra uma estratégia que foi identificada à propos da crise da cultura da Ana Arendt. E ela diz, que quando todo mundo vous ment em permanência, o resultado não é que você não cria a mensagem, mas que mais que ninguém não acredita em nada. Um povo que não pode mais não acreditar, não pode se fazer uma opinião. Ele é privado não só de sua capacidade de agir, mas também de sua capacidade de pensar e de julgar. E com um tal povo, você pode fazer o que você não gostaria. A Ana Arendt é realmente muito atual. A Ana Arendt. a análise da evolução para o totalitarismo, mas que pode se ver no sentido. das democracia. É uma maneira de gêner a população que é a dénominado apenas de um sistema governamental. E ela diz, o que se você quer, não é não é dar ideologia aos outros, é dar ideologia para fazer um capaz de formar ideologia, e formar uma opinião. E lá, a gente pode fazer o que você quer. É uma matéria completamente moça, incapaz de se organizar. A terceira motivação, que é muito visível agora, é uma motivação rítorica. E, efetivamente, nós falamos muito, na ciência social, de l'accusação de fake news. É um emprego que se fazia muito de parte dos populistas ou dos grupos extremos, mas que, agora, é utilizado por quase todos os chiquinhos políticos ou por todas as personagens públicas. Eu vou te dar o exemplo de Terranos. Eu não sei se você conhece essa startup que propôs de facilitar o acesso ao diagnóstico sobre a base de prélèvements sanguins, fazendo que você prenieu uma pequena goutte de sang, você podia l'envoyer e receber os resultados sobre todo um monte de test em termos de maladies em três dias aos Estados Unidos. Isso se vê completamente não fiais. E a presidente de essa sociedade, plutôt que de tentar responder a essa crítica, disse que é uma campanha de desinformação, que é uma ataca porque eu sou uma mulher, porque eu sou jovem, porque eu sou um monte de coisas, e atacando os mídias e dizendo que os mídias construíramam de falsas informações sobre mim. E é muito eficaz, porque quando você está em um debate e que você mete um ponto que é destabilizante para o adversário e que você diz que isso é uma fake news, é você que você se encontra com uma batata de chão, a de tentar tentar dizer que eu sou franc, que eu sou honnista, etc. E então, de repente, toda a charge da preuva vem para você, e durante esse tempo, não estamos tentando abordar o argumento que você vinha soulevo. Então, é extremamente eficaz. E, malheureusement, essa eficazidade rítorica ao sein de um debate faz que não há muita êtigas na maneira como é trabalhada ao sein das personagens públicas. E, enfim, temos também muita circulação de conteúdos que podem ser qualificados de fake news, mas que levam de uma acção involontária. Então, isso pode ser uma errores completamente sinceras. Você se trompeu, você tem mal compre a informação, e você a divulgado, você está trompado. É algo que é muito legal sobre as falsas informações. Ao Canadá, temos um fact-checker que fez um contato de uma étude sobre a circulação das falsas informações e disse que as falsas informações circulam mais rápido e mais devagar que as falsas informações, etc. O que é, em fato, foi, mas uma errores de sua parte. é que a étude, é que no sentido, nos conteúdos estimados são possíveis, os realmente falsos circulam mais rápido que os que, em fato, são verdadeiros. Mas não comparar isso com a maioria das conteúdos que circulam na internet, e é bom de se lembrar, e que não são falsos. É que internet, não é só que não é só faux. Depois, você tem des decontextualizados que são involontas. É que você faz de humor, justamente, no seu grupo privado, e lá, todo mundo compreende porque, em contexto, em contexto, o conhecimento do seu humor. E depois, que isso circula em seu grupo privado, o perde o sentido do contexto, e então, se met a interpretar literalmente o que você disse. É extremamente fricoso. E aí, você tem também problemas. Esse tipo de fausse informação, à volonté, se trouxe muito nas mídias tradicionais. O jornalismo é muito criticado por ser ele mesmo uma source de fausse informação. E, bom, as análises de discurs montam que, oui, c'est vrai, há souvent, há alguns conteúdos que são aproximativos, em parte, faux, etc., e que, lá, relévem, de contraintes de trabalho. O jornalismo vive uma crise, que faz que o jornalismo tenta de fazer do bom trabalho ao meio, que, porém, que, porém, que, porém, Ou então, também, de la legéreté profissional. Eu fiz dois exemplos. Um exemplo de uma organização militante que, para fazer a campanha de comunicação, ia procurando uma imagem de bebê, como assim, na Google, sem réfléchir. Ela pegou uma imagem de um bebê vivante que não tinha sido vacinado, etc. E o pai desse bebê, que fez essa foto, se tornou com que, em fato, o bebê, está em boa saúde e vivante, servia de campanha anti-vaccin. Servia para uma campanha anti-vaccin. É problémático, há de grandes enjeux éthiques associados a isso. Eu diria que, quando você faz a um nível personal, pode ser talvez um pouco mais indulgente. Eu fiz um exemplo que não saiu do domínio da saúde, mas que era muito parlante, em termos de consequências, que pode haver com esse tipo de legéreté. Eu tive de ouvir a polêmica sobre essa cobertura do Time, que, em fato, ela queria mostrar a decisão de Donald Trump em termos de gestão dos refugiados à fronteira mexicana. E, em fato, essa pequena filha não foi separada de seus pais, então, finalmente, essa pequena filha não tinha nada a ver com o tema que queria ser tratada. Tinha polêmica a tratada por isso, e isso é tanto mais legal e da parte do Time, que, quando eles fizeram isso, evidentemente, eles não estavam tentando mostrar que, realmente, o presidente, a fronteira, tentando separar os pais, de seus pais, etc., o objetivo era de fazer uma forma de metáfora, etc., e então, eles estavam completamente plantados sobre a metáfora que eles chamavam de valor dos Estados Unidos, porque, a place, a falado sobre a factualidade, sobre quem é essa filha, por que ela estava lá, sobre que, realmente, ela subiu as consequências das políticas de Trump, etc. Então, você vê que, quando a creusse um pouco tudo o que a literatura soulève como uma definição da fausse informação, que é muito diversificado, que é difícil de encontrar uma definição comum, mas, de nosso lado, a ComSanté, a escolha de se dizer, mas por que definir? Est-ce que, realmente, a necessidade de definir fausse informação? É um pouco flú, mas todo mundo vê um pouco de qual a gente quer falar, mas, depois, de definir de maneira mais precisa, talvez, um pouco, que, a um pouco, para ver de qual ele retorne, mas, em termos de valor de compreensão, entre uma erroção involuntária que você faz quando você discutir com amigos, e o discurso público de um representante do Ministério da Santé, por exemplo, não são os mesmos enjeis, não são os mesmos contextos, não são os mesmos contextos, etc. Então, eu diria que, quando você tenta de definir coisas tão variadas no mesmo termo, você pode perder muito em termos de finesse de análise, e isso pode mesmo ser potencialmente pergunteiro, pois, as pessoas, que, as pessoas, que, as informações, eu, a proposto, que, a proposto, que, a proposto, ou, que, um, que, a proposto, que, às pessoas, que, 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 em Malésia, o dirigente atual attaque a opção política desde que se trata de confrontação de opinião, de falsas informações, e ele ataca sob o couvert da lei, dizendo que você vai ir em prisão para mentir. Então, eu penso que ele é muito, 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 muito confiante vis-à-vis de essa vontade de definir de maneira circonscrita um fenômeno que é assim complexo, hétéroclite, porque nós vamos, finalmente, fazer ministério da verdade do que de tentar entender o fenômeno e ver como lutar contra. Vamos a passar para a seguinte. Justo rapidamente, quando não tem uma definição prática, o que é que a gente faz, é que a gente vai buscar um conjunto de termos complementares que permitem de melhor entrar no fenômeno complexo. Eu tenho alguns que, a meu amigo, são interessantes para reflexionar para reflexionarmos. O primeiro, é a desinformação, que, lá, é realmente uma técnica de manipulação de opinião pública para a difusão de informações falsas, verídicas, mas tronquas, ou verídicas, mas com o ajouto de complementos falsos, e onde o objetivo é de dar uma imagem errona de a realidade a de fins políticas, militares, ou a uma opinião pública de um campo adversário. Então, pode ajoutar que, a des fins economiais, pois, não é simplesmente no sentido da política, que a gente trouve esse tipo de technique. Face a esse tipo de technique, as reações dos públicos, podemos tentar abordar-se através de dois outros temas. O primeiro é o complotismo, que, lá, é uma lógica, uma maneira exclusiva de outro, de déchiffrer o mundo, o postulado é que um grupo identifiable, mas masque, dirige o sens de l'histoire. Então, há uma organização do mundo, ela é masque, mas é que ele se trata de a metter à jour para conseguir compreender o real sens de l'histoire, a lógica à todas as decisões que vemos prises por os governos, prises por as empresas, etc. E, enfim, um último termo, é o post-vérite, que a été defini, o Oxford Dictionary, como a período durante a qual os faits objetivos menos influenciados no façonnamento de opinión que l'appel aos émotions e aos croyances individuais. C'est assez interessante de prendre esses conceitos, porque, effectivement, é o que se dizemos quando vemos a circulação de essas informações. Eles são interessantes, porque, como todos os conceitos, eles são lá para ser discutidos. E eu diria que, em termos de análise de como as pessoas interpretam essas informações, il faut ser muito mais nuancé e confiante sobre, em que era nós estamos entrados, toda a estudos sobre o eficácia das falsas informações reposam sobre o seu potencial de viralidade. Você diz que esta falsa informação foi compartilhada tant de millias, tant de milhões de vezes. Mas algo de muito muito compartilhado não significa algo ao qual a adhiação, ao qual a cru, etc. Quando a entrou no detalhe, é muito mais complexo. Há também enormes informações que são compartilhadas. Est-ce que você acha que é verdade? Ou ao contrário, ah, é marido, olha a qual ponto é n'importe qual, etc. Então, a viralidade não significa necessariamente l'efficacidade para transformar as representações, etc. Então, um argumento para não entrar em uma definição das falsas informações, mas mais plutôt para ver o que é que é que é uma informação fiava. É um pouco o argumento que se mantém no sein de ComSantê. Um argumento é dado por as estudos, justamente, que vão auprès des usagers, des internautes que consomment des informações. E onde a ver que essas pessoas têm a mesma definição variada das falsas informações. Você vê que são a quase todas as categorias que eu lhe disse que são donadas como tipo de informações também, por os usadores. E quando eles foram identificar esse tipo de informações, a se rende compte que a questão que a questão que é a propaga de que é a de fins económicas, etc., não é tão frequentemente encontrado que isso. É sempre complicado, porque são des enquêtes que são feitas auprès de pessoas sobre a percepção. Talvez elas não reconheçam essas informações, mas lá, em um quarto da população diz que já encontrou esse tipo de informações na semana précédente. Então, isso significa que três quarts das pessoas estiam que elas não sejam confrontadas com as informações em seu uso cotidiano. A vantagem de esta enquete, é que o Digital News Report é menado por trentas de países diferentes. E há uma grande coerência. Os números vão mudar um pouco de um país a um outro, mas são muito regulares os resultados que podemos ter que a situação nacional. Então, o que eu disse, em proposando de retornar o problema, é que as formas do faux são extremamente variadas. e que podemos ter confiança à a malice humana para encontrar de nouvelles todo o tempo. Então, uma vez que a gente que a gente identifica as catégórias de faux, vamos inventar de nouvelles. En revanche, as formas do fiable, elas são muito mais fortes, e muito mais pérennes, o que faz a confiança. Isso pode se resumir em alguns elementos. e ao nível comunicado, que nos guidera na maneira como a gente vai avalua as informações. Eu passo muito tempo. É lá-dessus que a trabalhado aqui, mais nós vamos ter em detalhe. ou não, há quatro dimensões à analisar. C'est que as prétentias ele a à inteligibilidade, o que ele faz para nos dar todas as armas para conseguir a compreender e conservar um recul crítico sobre esse conteúdo. É muito prático. Em saúde, por exemplo, imaginez o número de profissionais que falam no jargon, usam as abrériasções ou coisas como isso e fazem que o paciente, em face, não compreende absolutamente nada de dizer o que ele está dizendo. Isso não satisfazia essa dimensão da prétentia à inteligibilidade. E então, as estudos de terrain que mena Louis Kéré, ele dizia que as pessoas não têm confiança nesses casos. Se eles não compreendem, talvez vocês dizem o verdade, mas eles não têm confiança malgré tudo. A segunda dimensão, é a prétentia à a verdade. Então, são todos os elementos que vão indicar no seu discurso sobre o qual você você funde para ter o discurso que você teneu. Então, isso vai ser as conhecências, mas ao sentido muito grande, uma conhecência empirica pela experiência acumulada da sua profissão, isso vai ser uma conhecência científica que você tem luta, isso vai ser, por que não, uma espécie de sagesse população, etc. Você pode identificar e qualificar todas as formas de conhecência que você recorre para formar os argumentos. A terceira dimensão, é a prétentia à a sinceridade. Então, isso consiste a identificar quem você é, que é a primeira coisa, e depois, por que você teneu esse discurso, que são os posições personagens, algo de muito simples, mas de dizer, como você vai, em coisas tão controversas como as questões sobre os vaccins, sobre as polímias sobre os vaccins, você pode muito começar o seu discurso em dizer, eu acho absolutamente ao bemfé da vacinação, e agora eu vou te dar todos os argumentos para você conviver que se deve pensar como eu. Mas, em todo caso, não serve a nada de mascar o ponto de vista ou dizer que você tenta ser objectivo. Porque, justamente, esses elementos de sinceridade, aqui também, são recherchados para os interlocuores para tentar se qualificar. Isso é muito interessante, esse tipo de análise, porque isso me lembra que não se fala de dizer a verdade. A verdade de um ennão não é não é não é o único que é a ideia que se comunica Há outros elementos como se a pessoa lheir fia, se a lheir de fazer atenção a mim, se a lheir de se fazer compreender, etc. Prétentão à a sinceridade, por exemplo, nos corpos de fausas informações que nós analisamos, nós vemos que os artigos não são signados. É um gage de confiança que de assumir o que a gente dizia com a nome de seu nome próprio e é uma das grandes distinções que vamos fazer entre um blog tenu por um jornalista e um blog tenu por um grupo que não se identifica e que vai ter um discurso alternativo. Enfim, a última dimensão vai ser a entidade réciproca sobre o tipo de situação. Então, contextualizar, explicar na queira situação se encontra e porquê que você teneu tipo de argument. O que eu falei sobre a publicidade e a que ponto ela crée uma enorme defiance na sociedade que todo o mundo está sempre en train de avançar dos pontos comerciais. É um problema sobre essa dimensão. É a dizer, que você está en train de ler um artigo que você estime um artigo de jornal e, se você faz bem atenção, tudo à a fim, você diz que o fato este artigo foi achetado por Monsanto. E ele fala sobre risco em termos de utilização do glyphosate. Aí, há um problema. Quando a sabe que é Monsanto que produz o conteúdo normalmente a um sens crítico sobre isso. Eles podem ter argumentos mas sabemos que são interessados. L'entente éciproque sobre o tipo de situação é essa dimensão e é realmente é muito importante. Então, você vê, a partir de lá, o que a propósito nós, 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 nos ciências da comunicação então, nós, nós, nos defos das pessoas que trabalham sobre a comunicação e, nós, nós, descentrons-nos de justos da questão de l'informação santé, se ela é verdade ou é é nós, 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 mas também como ela é divulgada e as características do discurso que acompanha essa informação vão seguramente ajudar a produzir conteúdos fiáveis que são reconnus por as pessoas porque eles intexam essas quatro dimensões lá. Um exemplo, eu vou piso sobre o lado, nas grandes controvérsas em liga entre os defenso de l'homéopathia e os profondeiros de l'homéopathia, o tipo de argument que responde bem à a mauvaise qualidade de um discurso. A pessoa respond à um artigo dizendo que, finalmente, a princesa de l'Essex é para l'homéopathia e a pessoa responde que já não é uma princesa, depois não é uma Essex, etc. E então, mostra a qual ponto a qualidade do discurso é mauvaise, e então você está no discurso de seu interlocutor porque você vê que ele não construiu um conto significado. A gente usa esse canva de análise e isso funciona muito bem. Então, eu vou piso dois tipos de exemplos. Uma coisa que o jornalismo subiu muito agora, é que como há de section comentários, como você tem o direito, em muitos sites de mídias tradicionais, de criar seus próprios blogs, etc. Isso acaba de criar uma confusão entre os lectores e dizer que quem é que fala? Finalmente, quando é um jornalista, um chroniqueur, um abonente, etc. Isso não parece ser diferente. Um tipo de exemplo de identificação do contexto, é feito pelo Huffington Post, ele diz que você está na section blog. Então, não é o Huffington Post e os jornalistas profissionais que falam, são os abonentes. A l'opposé, eu vou dar um exemplo de Huffington Post, que é um site de informações sobre os produtos látios. E aí, eu procuro, e, em fato, é Danone que apoia esse site, mas é visível nul part. Aí, é muito problemático. Uma vez que você viu isso, não só você diz que Danone realmente não é digno de confiança, esse site não é digno de confiança, mas, malheureusement, as lógicas de confiança, e o Ikeri, que trabalha muito sobre a confiança, ele descreve bem isso, ele diz que é todo um ecossistema. Não é só um exemplo. Não é só um individu, etc. Se você começa a não ter confiança, lá, você diz que isso pode acontecer nisso. E então, você colocou a não ter confiança em nada. E então, você colocou a não ter confiança em nada, mesmo que isso, portanto, poderia revendicar uma autoridade mais fiável. E então, eles estão bem escutados. Se você vai no site, eles devem de tempo em tempo escutados nos conférences, porque eles têm adicionado, agora que isso foi feito por Danone, mas ao momento que eu fui, isso não foi indicado. Agora, a segunda parte, vamos ver como funciona funciona, o que faz que isso circula. Então, a primeira coisa, isso funciona graças a um contexto socio-technico, que as tecnologias e as tecnologias, e a lógica, vão encorajar alguns usos malveillantes, que vão mobilizar as praticas sociais mais velas, as biais psicológicos mais velas, e integrar isso à dentro das lógica das plataformas. Eu fiz exposto, a gente que fala muito de um appel aos emoções, para não fazer appel aos racionais, mas, de não apoiar graças a nossa trip. Não é que as pessoas que propagam as fausas informações que eles fazem. Eu fiz o servi de urgentista de um hospital canadinho, que é um recorso exatamente à mesma estratégia, de fazer medo, etc. para convivir. Então, as fausas, as fausas, são várias, que fazem essa marcha. Os primeiros tipos de fausas que são documentos, são as fausas da coerência de nos representações. Então, há uma divergência, ao menos partilha, entre os valores profondes, nos representações do mundo, e nos actions. Por exemplo, todos os sociólogos de alimentação sabem bem que entre o que se diz que fazer, o que se faz sobre o qualidade nutricionais dos alimentos e o que se faz concreto, não há muita CHOÉRENCE TOTAL. A segunda coisa, é o nosso rapport ao mundo não é somente rational, mas também marquente por todos os casos que são menos reflexivos, e como, Então, as emoções funcionam muito para levar a nossa leitura dos conteúdos que estão em liga. Vamos passar ao seguinte. Então, as representações, já não são necessariamente completamente lógicas e sempre racionais. Deuxième coisa, as representações, há também desfais na forma que a gente aceita de as remetar em causa. A primeira coisa, é que nós observamos os mecanismos de polarização que existem em liga, mas que são fortemente renforcados em liga. E a polarização, isso consiste em que quando você escuta os conteúdos de pessoas que pensam como você, você é de menos em menos noção da sua maneira de acreditar as coisas que você acredita. E esses efais são renforcados por os mecanismos que chamam as bulles de filtro em liga, que fazem que... é a personnalização, os algoritmos regardam o que vocês achamem, eles redonem as coisas que vocês achamem, e então você arrêtais de ver coisas diferentes de o que vocês pensam, e isso nos empurra a ser de mais 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 da maneira que vocês pensam essas coisas. A segunda coisa, isso vai ser um outro biais, que nós temos uma abordagem diferente de o esprit crítico, segundo a convergência com os pontos de vista. Os estudos mostram que nós vamos mais facilmente considerar como factuais uma opinião se ela corresponde a nossa opinião, e que, ao lado, nós vamos menos buscar os conteúdos que os conteúdos que os conteúdos que os conteúdos que eles valem. Então, o ponto em que os estudos que eu fizemos em ilustração à côté dizem que, finalmente, quando os cientificos descobrem as informações que vão à l'opposão de suas opiniões, bem-sûr, vocês achamam os cientificos, e não, isso é uma blague, bem-sûr, vocês achamam os cientificos e vocês dizem que eles são malhontas, e vocês continuam a acreditar o que vocês acham. E, infelizmente, isso não é sistémático, mas, em todo caso, isso é um biais para nós, e os efetos como a polarização vão nos encorajar a funcionar como isso. E, enfim, o último elemento, nós vivemos todos através das illusions de controle onde nós nos pensamos mais compétentes que nós nos somos realmente para identificar os conteúdos e falsos informações. E, enfim, as faixas nos representações vão também se encontrar ao interior de faixas nos rapports aos mídias. A primeira coisa, é o biais de confirmação. O biais de confirmação é conhecido por muito tempo, isso significa que nós selecionamos os mídias que pensam como nós, então, nós vamos selecionar nos leituras em liga. Outro elemento de faixas nos rapports à informação diffusada nos diferentes mídias, é que nós não lemos inteiremos os conteúdos, nós lemos até raremente, nós lemos os títulos, talvez os títulos e os títulos. Por exemplo, no Facebook, nós sabemos que até 60% dos leitores não lidos que os títulos. Isso favorece os avis muito superficiais e isso que empurra os produtores de conteúdo a fazer os títulos muito acrocheiros, muito tranchados, sem nuances, que vão nos encorajar a repensar esse tipo de representação. E aí, um último, que é bastante visível em liga, é o que nós chamamos de alo, é a história da publicidade. Nós temos tendência a generalizar uma opinião positiva ou negativa aos objetos entourando a pessoa vis-à-vis da qual a essa opinião. Tipicamente, Gwyneth Patro, que você dá um conseil de saúde, ela não tem competência, mas como é uma actriz aprecia, certamente, há um retombas positivas sobre os produtos que ela colocou. em valor. Des nuances, quando mesmo, porque tudo isso, isso me faz muito medo. São biais, são tendências, são tendências estatísticas. Nós sabemos que nós estamos todos possíveis de tomber nesse tipo de biais, mas as representações, são coisas que evoluíram ao longo do tempo e que têm um tempo de construção. Então, os mecanismos de representação, eles são longos e complexos, o que faz isso, com as fausas informações, o risco, não é de criar de representação errona, mas de figar e de renforcer das representações que nós temos já. Eu digo isso, é muito importante em termos de intervenção, porque, lá, nós estamos em um symptôme, não é sobre a causa. Se você quer transformar isso, se você quer transformar isso, se você quer trabalhar mais é sobre a formação das representações ao préalável. E aí, as representações, elas não são figadas, elas evoluíram selon o ambiente. Isso é realmente as aproxas ecossistémias que desenvolvemos em comunicação. Eu me lembro, não é só nossa opinião pessoal, mas nós estamos em termos de desenvolvimento que vão favorizar ou não a remis em cause. Typicamente, os algoritmos utilizados pela maioria das mídias sociais numéricas em dizendo que vão te mostrar os conteúdos que você já renforçam esses biais. Mas, é possível de criar alguns algoritmos que vão te dizer que você tem consultado muitos conteúdos de tal tipo. Você não vai olhar o que outras pessoas estão em relação a atualmente? Isso existe também. Isso é muito simples a fazer. Então, esses elementos técnicos que, de qualquer forma, estão implementando dentro da sua lógica técnica esses biais cognitivos, eles são de três níveis. É o que nós chamamos as bulles de filtro. Você tem talvez entendido falar do termo, ele teve muito de succes autour de internet. É o mécanismo que consiste a enfermer des pessoas em um paisagem informacional que ressemble a o que ele começou a consommer. Elas são bem réelas. Há plein d'études que foram menadas desde que o termine que o termine são diversas. Às vezes, elas são muito fortes. Às vezes, elas são muito fortes. E, então, trabalhar sobre se tem das biais das biais como as biais de filtro. É uma forma de intervenir quando quer intervenir em línia. Deuxième coisa, cê é que há de renforcer que são technicamente fechados, que os conteúdos vão chamar de conteúdos alternativos. É lá onde nós temos uma lela comunicacional e não exatamente Explicitamente, Explicitamente, Santé, é muito interessante, porque isso permite ver que as pessoas que se metem à croire em de falsas informações em Santé, não proviam necessariamente de sites de Santé. Eles podem chegar de sites que falam de política, de sites que falam de economia, de sites que falam de todo um monte de sujeitos, mas então, em fato, há des effets de renforçamento, porque é a mesma lógica de criação, de lógica alternativa, a la ciência, etc., que se reproduzem e que, de fato, fazem que há des renforçamentos entre todos os sujeitos. E, finalmente, último elemento técnico, a reprodução dos conteúdos, que isso ressort muito regularmente. Agora, você pode ter ouvido falar de este exemplo argentino que, desde 2003, ressort quase todos os anos, a propos de como sauver alguém que faz um AVC. É uma faça informação, evidentemente, mas, uma vez que isso foi produzido, você o ressortir, você mudar a data, ou, voire, mesmo, regularmente, você vê algumas informações que circulam, você vai ver o artigo original, é um artigo que date de 2003, 2005, etc. Mas, como as pessoas não listam os livros, eles não voam esse contexto, e, depois, eles rediffusam pensam que isso é atual. Uma pequena nuance, eu lembrando que esse tipo de defaut é já reprochou aos mídias tradicionais, é-vindo que os mídias tradicionais, eles definem um agenda, não é a realidade, não é o conjunto de sujeitos importantes, etc., é um escolho que é feito pelos jornalistas. Há um cadrage médiático sobre como se deve interpréter essas coisas, que é também efetue, e, depois, há um muito, 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 muito sociocentrismo, no sentido que os jornalistas são percebem que o que eles estiamiam importante é compartilhado por quase todo o mundo. E, então, as estudes sobre o profil socio-professional, socio-économico, socio-culturel dos jornalistas, mostram bem a qual ponto eles não são at allo representativos da população, e, as estudes sobre a representação do resto da população, dão des coisas completamente erronas. Eu me lembro de uma étude em Angleterre, onde todos os jornalistas diziam, ah, ben, sim, nós estamos passados ao número, porque, é claro, que agora, mais ninguém olha a televisão ou lia os jornalistas, todo o mundo está na tableta para ler os conteúdos. Em fato, há 2% da população anglaise que consomem dos conteúdos informacionais via a tableta. Então, esses biais enormes que foram produzidos pelos mídias tradicionais, e, então, a novidade com o numérico é uma espécie de acessibilidade muito grande para pessoas que não são necessariamente profissionais, que não têm necessariamente de gros moyens para construir de la visibilidade. Há plein de maneiras de construir de la visibilidade, mais ou menos automatizadas, que não são tão facilmente detectadas, para construir de l'autoridade, então, todo um tas de maneiras de se meter em cena, de uma maneira que vem copiar das autoridades tradicionais, e, depois, de utilizar os outros para a exploitação das faíques psicológicas, sociais, que eu veni de lister, através da maneiras de construir de discurs. Eu vou te dizer, um exemplo probante, é que se compreende que os gente não liste assidúmente todos os conteúdos que eles voam, bom, bem, bem, vamos fazer um título muito, 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 muito. Mas atual, eu vou prend um pouco de tempo para lembrar que, quando mesmo, o mal, ele é muito mais profundo. É por isso que eu disse que o título de minha conferência, ele foi que os fausse informações, é certamente um mauvação termo. Mas, isso illustre esse symptôme de um mal muito mais profundo e muito mais social, geral, que toucha nos sociedades. Esse mal muito mais profundo, é o que os sociólogos falam de uma sociedade de risco, uma sociedade de incertitude. Eu fiz uma citação que sintetize bem o problema do qual a gente se encontra atualmente, e que diz que os progrés das técnicas de recueil de análise e de diffusão de informações demultipliam nossa aptitude a perceboir as menaces ao entorno, tendo que nossa capacidade a les maitrisar croia muito menos rápido. Esse décalagem se revela, pelo menos, anxiogênea. L'homme moderno possede as aptitudes perceptivas de uma biche e a réactividade de uma vache. É a pouco isso que a gente se encontra há há muito tempo. Então, como podemos, como podemos, como individu e como sociedade, reagir? Il y avait des parades traditionnelles qui étaient collectives. Parce que, un premier constat, on ne peut pas faire face individuellement. Les arbitrages sont trop nombreux pour essayer de comprendre les risques qu'on prend dans la moindre de nos actions quotidiennes. Et il n'y a pas nécessairement de réponse claire. Vous avez pris votre voiture ce matin, vous ne savez pas exactement ce qui va se passer quand vous démarrez le moteur, pourquoi ça ne va pas exposer, pourquoi ça va avancer, etc. Vous faites confiance à des gens qui, certainement, sont compétents pour faire en sorte qu'il ne vous arrive rien de grave. Donc, on passe par la délégation. Cette délégation, ça aboutit à ce qu'il y ait des institutions qui sont garantes de la sécurité d'une société. Dans des sociétés qui vont bien, ça marche bien, parce qu'elles sont reconnues. Elles evitent à tout le monde d'avoir à accumuler un nombre de compétences complètement impossibles à avoir. Mais ça suppose une organisation sociale de la confiance où il y a un lien social minimum qui fait qu'on s'accorde au moins sur ce qui nous relie en tant que société. Il y a un ethos des professionnels, une éthique des professionnels qui est reconnue, notamment dans leur engagement vis-à-vis du bien commun de la société. Et puis, tout ça, c'est diffusé à travers tout un tas de gages de confiance. Et ces gages de confiance, bien sûr, ils sont très variés. Et certains peuvent être détournés. Je vous ai pris l'exemple très vieux. Les cigarettiers, pendant très très longtemps, servis des médecins pour dire « Votre médecin fumeraient tel type de cigarette. » Donc, vous pouvez lui faire confiance. Si c'est un expert en santé et qu'il fume notre marque, c'est certainement qu'elle est bonne. Ces gages, ils peuvent être très nombreux. Par exemple, dans le domaine de la recherche, il y a tout un tas de codes d'éthique qu'on peut décider de suivre ou pas. Il y a aussi des certifications. Là, je vous ai mis le lien vers une certification en termes de fiabilité des informations santé que vous pouvez demander pour que votre site soit ensuite labellisé par cette certification. Tout ça, ça permet une confiance qui est collectivement établie. Mais avec, attention, ça marche si tout le monde reconnaît ces organismes de certification et ces institutions. Ce qu'on appelle la modernité a mis en avant la science comme institution principale qui se trouvait garant de notre santé et de notre sécurité. Et c'est un savoir qui a discrédité tout un tas d'autres savoirs profanes comme les traditions, le savoir expérientiel, les mythes, la sensibilité qui ont été expulsés de l'espace public mais qui restent tout à fait visibles, audibles dans les conversations quotidiennes. Et c'est là où, quand on dit « Ah, mais c'est fou ce que les gens peuvent échanger sur WhatsApp. » Non, c'est juste qu'ils les échangeaient avant autour du repas familial. Mais simplement, désormais, c'est de nouveau visible. Cependant, on va dire que l'espèce de consensus de la modernité était qu'on reconnaissait que ces savoirs étaient certainement de moins bonne valeur que le savoir scientifique. Ça reposait sur une vision très, très ambitieuse de la science qui, aujourd'hui, se retrouve ouvertement contestée pour tout un tas de raisons. Un, parce que l'épistomologie des sciences nous permet de voir qu'on n'est pas dans le vrai quand on fait de la science. On est dans la découverte du faux, dans la facifiabilité mais on ne découvre pas des vérités éternelles, indiscutables. Que, par ailleurs, la science n'est pas indépendante. Elle est fortement influencée par des intérêts extérieurs, politiques, économiques. Qu'il y a des détournements possibles. Même si une partie de la science se fait de manière indépendante, c'est aussi possible de créer tout un tas de mouvements scientifiques qui nous échappent à première vue et qui permettent de focaliser l'attention sur certaines causes de maladies, par exemple, plutôt que d'autres, etc. Et ça, l'industrie de la santé, c'est très, très bien faire ça. Je le fais trop bien. C'est vraiment d'une efficacité létale. Et puis, dernier élément, la science n'est pas nécessairement pertinente. Quand un scientifique vous répond par rapport à vos questions, la plupart du temps, vos questions, elles sont très concrètes et puis par rapport à votre quotidien, sur comment faire, etc. Et la science n'a pas nécessairement des outils pour vous aider à ça. On va passer au suivant. Je vous ai pris un exemple d'un communicateur scientifique très célèbre au Québec parce qu'il provoque beaucoup de controverses. Et lui, son attitude consiste à toujours démontrer l'irrationalité de certaines croyances. Donc, dès qu'il y a une mode en termes de santé, il vous dit « bon, je vais aller voir les scientifiques et qu'est-ce qu'ils m'en disent ? » Et puis, en général, bien sûr, ces modes, ça permet de les déconstruire en disant « est-ce que tout le monde devrait arrêter de manger du gluten ? » « Non, non, attention, les scientifiques, c'est beaucoup plus simple. Vous n'êtes pas tous avec un colon irritable, etc. » Mais au fur et à mesure où il fait ça, il abandonne les préoccupations initiales des personnes qui sont « comment je fais pour avoir des meilleures habitudes alimentaires ? » Et il vous dit juste « tout ce que vous faites là ne fonctionne pas. » Et c'est faux. Et vous avez tort de le faire. Et en fait, ce qui fait que quand on regarde une sociologie des publics de cette émission, les personnes vous disent « mais je suis beaucoup plus angoissé. J'avais l'impression de prendre en main ma santé. » Et là, vous me dites que je fais n'importe quoi. Et à la fin de l'émission, vous me dites juste que j'ai fait n'importe quoi. Vous ne me donnez pas de solution alternative. Donc, c'est très problématique. Et puis là, du coup, on va voir en ligne. Et vous avez un gourou de l'alimentation qui vous dit « c'est simple, vous vous demandez quoi faire ? » « Ben, manger tel type d'aliment trois fois par semaine et tout ira bien. » C'est faux. Mais c'est rassurant. Et encore une fois, je vous rappelle, nous ne fonctionnons pas uniquement par rapport à la rationalité. Mais ce qu'on cherche, c'est uniquement savoir quoi faire et limiter notre angoisse existentielle face à la complexité du monde. On va passer au suivant. Alors donc, ça, c'est pour montrer le côté. C'est quelque chose sur lequel les scientifiques doivent vraiment essayer de travailler. C'est-à-dire, maintenant qu'on a nos connaissances scientifiques, il faut aussi voir comment on convertit ça en choses qui sont pertinentes pour la population, pour qu'elles nous équipent. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut que ça ne fonctionne pas et qui sont des remises en cause, des garants traditionnels de cette complexité et de notre santé. Première chose, c'est un, l'incertitude. De manière profonde, fondamentale, on découvre que la science se trompe souvent, qu'elle s'améliore au fur et à mesure, mais qu'il y a plein de décisions qui ont été prises, qui en fait sont remises en cause après. Et ça, pour des gens qui ne sont pas habitués à la production scientifique, ça peut les détourner en se disant, après tout, les scientifiques se trompent autant que les gourous. Alors pourquoi je devrais croire plus les scientifiques ? La deuxième chose, ça va être le discrédit des institutions responsables pour tout un tas de raisons. Donc quand je dis institutions, c'est aussi bien les institutions économiques que politiques, les organismes communautaires, etc. Cette clé de lecture est très répandue et où on va les soupçonner de malveillance, d'incompétence ou de légèreté ou de conflit d'intérêt. Encore une fois, ces gens-là ne sont pas des complotistes. Cette clé de lecture n'est pas erronée. Il y a énormément de scandales qui arrivent au quotidien vis-à-vis de malveillance, incompétence ou conflit d'intérêt. Je vous prends un exemple récent. On a un lanceur d'alerte au Québec qui a, en interne du ministère de l'Agriculture, signifié à quel point c'était dangereux. Il y avait des lobbyistes qui dirigeaient la commission d'analyse des pesticides. Ça n'a pas été écouté. À force de ne pas être écouté à l'interne, il l'a dit à la presse au point où le gouvernement, devant le peuple, a reconnu et dit qu'il allait changer les choses. Mais en même temps, il a congédié le lanceur d'alerte. Vous avez fait une faute grave. Donc là, on se dit, quelle reconnaissance il y a vis-à-vis des gens qui essayent de suivre le bien commun pour la population ? Quelqu'un qui essaie de défendre la santé des Québécois se retrouve au chômage pour avoir fait ça. On va passer au suivant. Il y a plein d'autres dimensions, notamment la légèreté des médiateurs. Ça, ça concerne plus les journalistes. Dans les analyses de discours journalistiques, on voit qu'il y a souvent de la construction de l'information incomplète, imparfaite, qui recherche justement l'audience avec des formulations partiellement erronées. Des choses comme Cuba a trouvé le vaccin contre le cancer. Vous savez bien que malheureusement, ça n'est pas vrai. C'est une étude en laboratoire qui a montré quelques résultats sur des cellules cancéreuses. Et puis, on a synthétisé ça en une sorte de solution miracle. Il y a du détournement, ce que je vous évoquais, avec comment les industries de la santé savent très bien orienter la recherche vers certains points plutôt que vers d'autres pour qu'on n'ait pas de données probantes qui nous permettent de mieux comprendre un phénomène. L'exemple historique qui vient d'être largement documenté, c'est comment le lobby du sucre a orienté toute la recherche sur les causes des AVC vers la consommation de viande. L'idée, ce n'est pas d'essayer de prouver que le sucre n'est pas mauvais, mais c'est de dire, regardez, c'est à cause de la viande. Et comme ça, on ne parle pas du sucre pendant ce temps-là. Et puis, enfin, il y a un rôle de plus en plus fort des professionnels de la communication qui sont désormais partout. Quand vous voulez parler à n'importe quelle industrie pharmaceutique, industrie d'alimentation, vous ne parlez plus à un responsable, mais vous parlez aux relations publiques, vous parlez à un communicant. C'est pareil avec les partis politiques, etc. Et ça, ça crée une grande défiance vis-à-vis du public qui voit qu'il y a des petites phrases, tout trouvées, répétées, et qu'il y a des stratégies de communication pour ne pas avoir à répondre aux questions qui sont posées. Je vais me dépêcher de finir. Tout ça, ça amène à tout un tas d'explications simplistes du monde avec on ne croit plus aux gens, ils nous trompent, etc. Donc ça, malheureusement, ça se voit beaucoup. C'est rassurant en même temps parce qu'on se dit qu'il y a juste des gens malveillants qui nous contrôlent, puis il faut les trouver et puis les détruire, et puis comme ça, tout ira mieux, etc. C'est absolument faux, mais ça permet de ne plus avoir à vivre dans cette complexité qui fait peur. Je vais passer au suivant. Et puis je vais vous montrer un petit peu, du coup, une sociologie du méfiant. Alors en vous rappelant, déjà un point de vue assez général, il y a un baromètre de la confiance qui est tenu par Edelman depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Il y a une tendance générale qui vous montre que la crise de confiance générale dans les organisations, donc privées, publiques, ONG, journalistes, scientifiques, qui est très problématique parce qu'à peu près dans tous les pays, là, du coup, je vous fais une synthèse un peu caricaturale, du coup, mais on voit que ça augmente et on voit que ça touche à peu près tout le monde. Maintenant, lorsqu'on se trouve face à des personnes qui sont effectivement très méfiantes vis-à-vis des institutions traditionnelles garantes de notre santé, je vais vous définir un peu plus comment ils fonctionnent. Ce sont des personnes qui se trouvent en général, ce sont les personnes qui souffrent du délitement de ce que les économistes appelaient le consensus fordien. Vous savez, ces sociétés où il y a une grosse classe moyenne et puis ça stabilise bien la société. Cette classe moyenne, au niveau bas, elle est en train de disparaître et puis elle est en train d'aller vers la précarité. Et même, c'est souvent une peur de la précarité. Elle ne tombe pas nécessairement dans la précarité, mais elle a une crainte permanente de déclassement. Ça l'amène à percevoir la société d'une manière très particulière qui a été très bien documentée par Dominique Pasquier récemment et qui vous dit, en fait, toutes ces personnes-là ne lisent plus la société dans sa complexité, mais sous un angle où elle est divisée en trois catégories d'individus. Vous avez les élites, et les élites, c'est tout le monde. Ce sont les élites économiques, politiques, médiatiques. Elles sont toutes d'accord entre elles. Elles ont le même agenda. Elles s'entraident les unes les autres et elles n'agissent que pour leur intérêt privé. Elles n'ont aucun intérêt pour le bien commun. Ensuite, il y a les assistés. Ça, c'est les personnes qui sont réellement dans les situations de précarité. Et ça, le terme qu'elle reprend, assistés, c'est le terme des personnes qu'elle a enquêtées. C'est parce qu'il n'y a pas d'empathie vis-à-vis de ces personnes qui sont dans des situations de précarité. Mais on dit, c'est parce que ce sont des feignantes. Elles profitent du système. Et en fait, nous, la troisième catégorie, c'est nous, les grands perdants. C'est-à-dire qu'on est un petit peu au-dessus de la précarité, ce qui fait qu'on est extrêmement sollicités pour faire tourner la société entière, pour aider notamment ces assistés qui, eux, ne participent pas à la société. Et donc, nous sommes les grands perdants du monde actuel, parce qu'on nous exploite beaucoup et rien n'est fait dans les politiques publiques pour essayer de nous aider. Les élites, notamment, quand elles essayent de faire quelques actions, vont vers les assistés et ne s'intéressent pas à nous. Et tout ça, c'est très intéressant qu'elle ait analysé ça et puis pas du tout dans le numérique. Elle est allée voir des gens un petit peu partout. Elle, son étude, elle se fait en France. Mais on n'a pas eu les moyens... Bon, c'est une grosse enquête qui a coûté cher, là, mais on n'a pas eu les moyens de faire ça au Canada. Mais c'est impressionnant comment les quelques enquêtes qualitatives qu'on fait un petit peu partout au Québec parlent énormément. On revoit cette tripartition de la société. Mais on voit à quel point c'est tout à fait cohérent avec les logiques des discours qui sont en ligne et qui sont très partagées. On dit qu'il y a les élites qui nous mentent, il y a ces assistés qui ne servent à rien. Et puis il y a nous qui sommes en permanence en train de nous faire avoir. Ça rappelle à quel point, justement, et c'est instrumentalisé par les politiques, par les entreprises, par tout le monde, en essayant de reprendre cette clé de lecture. Notamment, je vous ai mis le lien vers un article qui montre bien comment, finalement, l'épidémie d'Ebola en 2014 a été énormément commentée par Trump. Et dans ses stratégies, et son utilisation de ses liens avec Breitbart, on voit exactement les mêmes dynamiques que ce qu'il a ensuite réutilisé systématiquement, quel que soit le sujet politique dont il parle. Donc, encore une fois, cette clé de lecture, elle dépasse largement la santé, elle est systématique. Ça montre à quel point on part de problèmes de santé et puis, en fait, on voit qu'il y a un problème de santé de la démocratie, même plus là, ce qui est provoqué. Plus spécifiquement, sur les malades, je vous montre un petit peu une étude récente qui a été menée par une collègue à l'Université de Montréal. Et elle vous montre que, elle vous dit que, là, c'était dans des survivantes de cancer du sein où on leur a demandé à la fin leur perception du système de santé. Donc, il y a quatre catégories et moi, je vais vous parler uniquement de celles qu'on appelle les réfractaires avec le système de santé. Donc, c'est les personnes qui sont des méfiantes vis-à-vis du système. Et quelles sont leurs caractéristiques ? Il ne faut pas croire que c'est les gens qui n'y connaissent rien à la santé, etc., qui sont dans ce système de méfiance. Il ne suffit pas de les éduquer parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont un niveau de littératie au-dessus de la moyenne, soit parce qu'elles ont une éducation associée, soit parce que ce sont des professionnels de la santé qui connaissent le système de l'intérieur. Et les deux dimensions complémentaires qui jouent beaucoup et qu'il faudrait certainement plus regarder en termes d'évolution du système de santé et puis de l'éthos des professionnels, c'est, un, elles ont développé une représentation du système qui a perdu sa finalité, qui désormais tourne pour lui-même, typiquement ce que Weber disait de l'organisation bureaucratique qui finit d'arriver, de ne pas arrêter, de rendre le service pour lequel il a été créé, mais qui finit par tourner pour ses procédures internes uniquement. Et puis la deuxième chose, c'est le défaut d'engagement des professionnels de santé en disant que tous les gens qu'on a croisés n'avaient aucune empathie vis-à-vis de nous, ne s'intéressaient pas à notre cas, ne s'intéressaient pas de nous donner des renseignements personnalisés, de nous aider pour nos problèmes qu'on crée, etc. Alors, comme j'ai dépassé, je vais vraiment aller en marathon sur les derniers éléments. Tout ça, ça fait peur, bien sûr, mais il y a plein de pistes, de solutions, encore une fois. La première chose, c'est de dire, on parle tout le temps de l'éducation, évidemment qu'il faut éduquer, mais ça ne marchera pas si on ne règle pas le problème plus profond social avec un système amélioré. les baromètres de la confiance d'Edelman, ils ont l'intérêt de montrer que les attentes du public vis-à-vis des organisations qui les encadrent, elles sont très claires, c'est garantie d'indépendance, transparence, engagement, compétence. En termes d'évolution de nos politiques publiques, on pourrait essayer de se dire, c'est facile à retenir, c'est juste quatre critères et on verrait qu'effectivement, nos systèmes, même démocratiques, ne sont pas nécessairement en très bonne santé vis-à-vis de ces quatre critères. Deuxième chose, si on a ça, cette amélioration du système, effectivement, dans ces cas-là, une éducation aux médias, à la santé, à la science, comment se construit la science, pourquoi c'est une information différente qu'une information tenue par un gourou, comment l'information circule sur les médias, etc. Là, ça aidera la population à prendre du recul sur les logiques techniques et puis sur la manière dont les informations sont construites. On pense souvent à éduquer la population. J'ajouterais que former les professionnels à être des producteurs de discours qui sont plus fiables, c'est aussi vraiment important parce qu'encore une fois, les analyses de discours des médias traditionnels, des professionnels de santé traditionnels montrent à quel point ils ne répondent pas nécessairement aux quatre catégories que je vous ai nommées avec Kéré. Je vous dirais aussi un grand changement. En tant que professionnels, on a tendance à se dire c'est ça l'information pertinente, maintenant il faut que je la diffuse. Les sciences de la communication orientent beaucoup à l'inverse en disant dans quelles situations sont les personnes, quelles sont leurs attentes et sur la base de ça, comment on doit diffuser les informations qu'on juge pertinentes et donc une plus grande compréhension de ce qui fera que les gens apporteront de l'intérêt à nos informations. Et puis enfin, dernier élément quand même, parce que c'est beaucoup de pression sur les professionnels, c'est se rappeler qu'il y a beaucoup de situations quand on parle de fausses informations où les personnes sont de bonne foi dans la mesure où elles ne peuvent pas faire confiance aux gens mais elles seraient ravies de pouvoir de nouveau déléguer l'autorité. Mais il y a aussi des situations où c'est de l'incommunication, où les personnes ont un agenda politique ou idéologique et ne veulent pas discuter. Et avec ces critères autour de la fiabilité, ça permet de se rendre compte. Est-ce que la personne est réellement méfiante vis-à-vis de moi mais je peux essayer de lui démontrer qu'elle a des raisons de me considérer comme fiable ou est-ce que la personne elle est juste opposée à moi et elle ne veut pas communiquer ? Je vous ai pris un exemple de scientifiques qui se font agresser en ligne parce qu'ils travaillent sur le syndrome de fatigue chronique et un des éléments qu'ils ont soulevé c'est qu'il y a certainement des facteurs environnementaux, donc culturels et psychologiques, qui jouent sur l'activation de ce syndrome-là qui est un syndrome lui physiologique et il y a des personnes absolument opposées à l'idée qu'ils puissent y avoir une dimension psychologique parce que ça voudrait dire qu'ils sont fous, etc. qui les agressent mais avec une violence incroyable et donc là on n'est pas du tout dans une situation où on essaye de se refaire confiance on est face à des gens qui ne veulent absolument pas nous comprendre et donc ça ne sert peut-être à rien d'essayer de les convaincre. Autre élément, encadrer les plateformes. On est très mauvais sur l'encadrement de ces plateformes. Ces plateformes, elles ont démontré qu'elles n'étaient pas attentives à la qualité de l'information, que ça ne les intéressait pas, qu'elles avaient une éthique très bizarre vis-à-vis de la santé des populations, notamment avec toute cette idée de la Silicon Valley qui consiste à dire on va changer le monde donc ne faisons pas attention au monde tel qu'il est. Ce n'est pas grave si on fait des ravages dans le monde tel qu'il est parce qu'on va construire un demain qui chante. Mais bon, pour les gens qui vivent dans le monde d'aujourd'hui, ça peut être problématique. Et puis, ils sont absolument incapables de comprendre le problème social associé au problème technique. Ils vous proposent toujours de répondre par des algorithmes et un algorithme, c'est une loi. Donc, il faut une définition claire, etc. Donc, ça marche aussi mal que ce que je vous disais avec les lois quand je vous montrais la variété des formes de fausses informations. Et dernier point, beaucoup plus concret cette fois-ci, parce que là, on est plutôt sur des mesures un peu générales à long terme, etc. Très concrètement, faire beaucoup plus d'enquêtes auprès des populations. Je veux dire, regardez quelles sont leurs attentes, comment ils comprennent l'information, dans quel cas, où ils les consomment. Et là, vous verrez que ça permet d'essayer de savoir où intervenir le plus rapidement possible. Je vous prends un exemple qui est mexicain mais qui peut être réappliqué au Brésil où WhatsApp est beaucoup utilisé. WhatsApp, c'est un gros problème par rapport à Facebook, c'est qu'on ne voit pas l'information circuler, on ne sait pas du tout ce qui circule, à moins qu'à un moment, ça ressorte de WhatsApp. En revanche, les personnes font beaucoup confiance aux informations qui circulent sur WhatsApp. En tout cas, sont très attentives, ils font confiance, c'est peut-être plus problématique, mais sont très attentives aux informations qui circulent sur WhatsApp. Mais plutôt que d'essayer de passer par des voies traditionnelles, ils ont mis en place un service de réponse en disant quand vous voyez des informations, ce service de réponse est sur WhatsApp, quand vous voyez des informations circuler sur WhatsApp, si vous voulez qu'on vous aide à essayer de les juger, de jauger leur véracité, vous nous envoyez le message, vous le partagez au sein de WhatsApp et puis nous, on fera le travail de vérification. Comme ça, au moins, ça se passe sur place. Et là, je vous ai pris un exemple technique, mais rappelez-vous, il y a plein d'espaces hors numériques où les gens prennent de l'information et où c'est possible d'être présents aussi et de se relier avec les amis. Voilà, je suis désolé, j'ai dépassé, j'espère qu'il y a un petit peu de temps malgré tout pour les questions. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, Sous-titrage Société Radio-Canada il est à la fois quelque chose que rappelait Anna Arendt. Donc, c'est tout à fait possible de reconnecter. Maintenant, il y a certaines exigences et ces exigences de transparence, d'engagement, de sincérité, finalement, on n'a qu'à s'inspirer des gourous en termes d'engagement, par exemple. On n'a qu'à s'inspirer des formules, par exemple, de tout ce qui se fait dans l'économie des communs, Wikipédia, par exemple, en termes de transparence, etc. Il y a plein de modèles pour chacune de ces dimensions pour essayer de réformer nos institutions, nos manières d'intervenir, pour se réorienter vers ces personnes et d'arriver à refaire ce lien parce qu'encore une fois, ces personnes-là seraient ravies de de nouveau pouvoir être absolument incompétentes en santé et de déléguer à des professionnels fiables la charge de qualifier ce qui est une information importante, pertinente, etc. Donc voilà, beaucoup de travail pour nous tous à venir. Applaudissements